E aí pessoal, beleza? Tamo começando aqui então mais um vídeo e dessa vez galera tamo aqui no Spin Tires então, e pessoal eu já tô em outro mapa aqui, aquele mapa que eu fiz vídeo no vídeo anterior né, eu já acabei aquele mapa, eu entreguei as cargas lá, tudo, já completei todo o objetivo que tinha que fazer lá, lá era um objetivo só, eu tinha que entregar a carga em um objetivo só, agora eu troquei de mapa, agora eu tô nesse mapa aqui o nome dele é Costa então pra quem quiser jogar aí o nome desse mapa é Costa, em português né, agora em inglês se eu não me engano vai ser Coast, alguma coisa assim tipo Lacoste, mas sem o lá, então aqui tem dois objetivos, tem dois lugares, aqui ó, aqui fica a madeireira, aí tem um objetivo aqui e tem um objetivo aqui, só que como eu já fiz isso no outro mapa eu vou fazer de novo, eu tô descobrindo o mapa primeiro, então só falta mais três pontos aqui pra mim descobrir do mapa e daí o mapa fica todo aberto pra mim, daí eu consigo traçar um trajeto que daí fica mais fácil de fazer as entregas né então é isso que eu tô fazendo hoje, eu já descobri alguns pedaços aqui e agora só falta mais esses três aqui ó, eu tô aqui ó, aqui nessa seta vermelha e eu vou vir pra cá ó, tô a 119 metros de distância, dá a impressão que é pertinho mas se você for andando aqui você vai ver que dá trabalho, tem que desviar de alguns lugares, então é um jogo foda eu vou sair aqui por baixo que aqui tem uma estradinha galera, o pessoal tava falando aí que o som do meu jogo tá muito baixo eu acho que tá mesmo, que eu nem tô escutando o som do, nem eu não tô escutando o som do, do jiping se bem que ele também não faz quase barulho nenhum eu vou, eu vou dar umas reguladas aí né não nesse vídeo agora, porque eu já comecei, mas depois que eu encerrar aqui eu vou dar uma aumentada no som aí aos poucos a gente chega no ponto certo vou virar pra cá agora eu já tracei o trajeto lá, então só eu seguir a linha vermelha a linha vermelha tá falando que eu tenho que ir por aqui deixa eu ver onde que ela tá tá, ela tá ali assim então na próxima entrada que eu tiver aqui pra esquerda, a próxima estradinha que tiver pra esquerda eu já entro já é uma estrada? é vamos entrar aqui então durou essas pedras aqui né com um veículo pequeno aqui é foda eu já descobri alguns veículos já também galera então eu já tô um pouco avançadinho aí nesse, nesse mapa aqui só que entrega, entrega eu não fiz nenhuma ainda só, só descobri veículos e pontos aqui do mapa esse jipe aqui, ele é bonzinho assim tipo, ele entra em vários lugares o problema dele é que ele é pequeno e ele é, aí tipo, dependendo do lugar que você for passar, se tiver um uma arvorezinha bem pequenininha mesmo, ele já enrosca já esse é o único problema dele, mas nada que impeça da gente jogar com ele né pelo menos eu achei utilidade nele isso, ficar explorando o mapa aqui, daí é bom tá, só não sei se eu vou conseguir passar aqui né eu acho que esse rio ele é um pouco fundo pra esse, pra esse jipe, é eu mal entrei ali, já deu nível de água perigoso, então é bom, acho que não é bom eu passar ali não vou dar uma reda e eu volto ali na rodovia aqui eu acho que é mais ali pra frente o ponto, aí dá pra mim seguir um pouco mais na rodovia começou a sair fumaça dele já, porque eu entrei dentro da água vamos até mais lá na frente se nós achar uma ponte que atravesse o rio ali, nós já pega ela já que daí já adianta o serviço vamos ver se aqui tem alguma coisa nossa é uma montanha isso aqui que louco será que tem água pra cá? duro que não dá pra ver no mapa eu tô a 57 metros de distância não sei se é metros, milhas, não é milhas, seria muito ó, esse que é o problema desse jipe aqui duro é a câmera desse jogo também né galera vou falar pra vocês que a câmera eles cagaram o pau fizeram um jogo top, só na câmera que eles economizaram em vez de pagar um profissional competente os cara economizaram na hora de fazer a câmera do jogo mas eu acho que assim mesmo a câmera dele não sendo boa o jogo ainda continua sendo bom só a câmera que podia melhorar imagina uma câmera interna aqui já ajudaria muito se bem que a maioria é jogar com a câmera por fora inclusive eu né, porque se atolar e ficar na câmera de dentro acho que quase ninguém vai fazer isso daí você não vai saber pra onde tem que sair você não sabe onde que o pneu tá pegando atravessar por aqui tá, eu acho que eu tava pertinho do do ponto lá, só que agora eu já tô longe esperei que não tem pra onde eu passar opa, ali tem uma estrada vou bater mais ali na frente aqui tem água aqui tem água aí beleza ah, chegamos finalmente aí galera, mais um pedaço descoberto deixa eu mostrar aqui pra vocês ó, então aqui já foi descoberto também que é um pedaço de montanha ó, bastante montanhas aqui agora vamos pra cá ó falta só dois agora 193 metros de distância não, 280 metros mas vamos lá deixa eu só ver pra onde que é acho que eu tenho que pegar a rodovia de novo vou passar por aqui ó, dá pra passar por aqui tá, é nessa direção vou seguir nessa estradinha aqui pedras pedras no caminho junto todas um dia eu vou fumá-las zoeira tá galera fácil isso não vou fazer um castelo mesmo ó, tem um veículo ali acho que eu ainda não desbloqueei ele vou chegar perto ali que já desbloqueei mais um também né e assim nós vai indo aí ó tipo C6522 desbloqueado uma mais aí pra nossa frota tá amanhecendo aí já ver pra onde que é o ponto tá, é pra lá vou seguir nessa ó, tem mais um ali nossa, esse é o maior que tem ainda bem temos um D537 esse é forte hein galera vamos continuar aí atrás daquele ponto lá pra desbloquear esse mapa deixa eu ver pra onde que eu passo aqui ó, a câmera é só ruim nessas partes aqui ó aí ó, tô falando se tivesse uma câmera decente dá pra nós virar ela pra saber pra onde nós vai passar nossa, que lugarzinho difícil aqui nossa, quase não tem pedra aqui galera tomar cuidado pra não enroscar aqui com esse jipe ó, tá logo ali já tô até vendo o ponto é só nem chegar perto é tipo um redemoinho muito grande ali ó, tá ali vamo lá jipe ae, cheguemo mais uma então falta só mais uma galera o mapa tá quase todo aí descoberto vamo pra lá agora eu tô a 434 metros agora eu tô longe hein meu deus ó, um rio aqui atravessar esse rio aqui já porque vai que lá pra frente aí fica maior mais fundo aí não dá pra não atravessar aí vamos reto agora cortando aqui pelo meio do do mato mesmo tô vendo nada aí ó, tô falando já até bati nem sei onde que eu bati aqui ah, é uma pedra outra pedra no caminho tá, agora ali tem um negócio que eu bati também que eu nem vi que que é ah, é, acho que é um tronco de árvore caída meu deus acho que eu resolvi vir pelo lugar mais difícil vixi o jipe já tá com quase tudo danificado deixa eu ver se não ele já tá chegando é, falta bastante ainda porque não tem rodovia não tem estrada, nada aqui perto é só por aqui mesmo tem que tomar cuidado porque se eu tiver que entrar com um veículo aqui de reparo vai ser meio difícil também pra ele passar aqui no meio dessas árvores mas acho que não vai ter como eu chegar lá sem levar tudo dano porque já acho que mais mais 14 pontos de dano eu já o jipe não anda mais e aqui pra andar aqui sem levar dano é meio difícil vou tentar vir por aqui vixi, ele não vai conseguir E passar por cima daquela arvorezinha ali. É um jeito de desviar. Aí. Tá, se desvia de uma e cair em outra. Passei. A fumaceira. Meu Deus do céu. Como que eu vou passar ali, velho? Os caras capricharam aqui na dificuldade, hein? Vá pra vocês que esse jogo... Se tiver paciência, você desiste dele na hora. Parece que tem uma estrada ali. Ixi, tem água. Água com esse veículo aqui não é muito bom. Esse veículo aqui, a água... Pá. Chega no nível da roda e já fala que tá perigoso. Imagina você entrar num rio com isso aqui. Ai, meu Deus do céu. Já era. Vamos ter que trazer o caminhão de reparo aqui. Sorte que eu ainda consegui chegar num lugar meio aberto, assim. Que daí é mais fácil de achar esse... Esse... Esse jipe aqui. Deixa eu ver o caminhão que tá mais próximo. Ah, é esse daqui, ó. Esse caminhão aqui, ele é de reparo. Vamos ver se ele tá com bastante ponto. Tá com 100 pontos. Não vai dar nada 100 pontos. Deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu ver os outros. Tá, tem esse daqui, só que esse daqui não tem coisa de reparo. Aquele ali da frente tem, só que eu não sei como que eu vou andar com esse daqui da frente. Essa carreta aqui é uma bosta de andar com ela. Ela não anda, tipo, esse caminhão não puxa. Ainda como que eu vou entrar lá com essa carreta? Olha isso, ó. É, galera. A vida é difícil. Acho que é mais fácil eu pegar esse veículo aqui. E lá na garagem. Aí eu pego mais ponto de reparo. Que quando você chega na garagem, você ganha combustível e ganha ponto de recuperação. Tipo, ponto pra reparar veículos quebrados. Aí eu venho da garagem e venho até aqui. Eu vou ter bastante ponto pra eu poder reparar o jipe. Só que isso vai demorar e não vai ser nesse vídeo. Aí, cheguei aqui. Então eu vou ir lá pra garagem, galera. Eu tô numa garagem aqui, como vocês podem ver. Tô numa garagem, mas essa garagem tá desbloqueada. Ela tá bloqueada. Então eu tenho que desbloquear ela antes. Só que eu não vou fazer isso porque... Ainda não. Então eu vou lá na nossa garagem que eu já tenho. Deixa eu ver pra onde que eu vou aqui. Tá, eu passo essa estradinha e saio na rodovia e pego pra esquerda. Beleza. Então eu vou lá, daí eu vou pegar pontos de... Ganhar mais pontos, né. Daí eu vou lá e recupero o nosso jipe. Mas, então, como eu disse, eu não vou fazer isso nesse vídeo. Porque esse vídeo já ficou tempo bom aí. Vai demorar bastante pra eu fazer isso. Mas eu espero que vocês tenham curtido, galera. Pra quem gostou aí, não se esqueça de deixar o joinha. Seu novo vídeo e os seus favoritos. Se inscrever aí no canal pra quem ainda não se inscreveu. Beleza? E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou. Fui. T Indonesia. E tudo mais... Tchau. Me dá um canal. Tchau. Fui. Me dá um canal. E aí